Olá pessoal, mais um vídeo tutorial aqui do Mudo e agora nós vamos falar sobre o livro de notas. Todas as atividades que nós desenvolvemos em nossa disciplina, atribuímos uma determinada pontuação, ela vai parar lá no quadro de notas do aluno, bem como também no livro de notas. Onde é que fica o livro de notas? Ele fica no canto esquerdo no menu administração do curso e você vai clicar em configuração do livro de notas. Existem diversos parâmetros, dos mais básicos aos mais avançados. Posso citar aqui que por meio do livro de notas o professor poderá modificar toda a estratégia de cálculo da nota do aluno, poderá criar categorias, poderá criar itens de nota, sejam eles existentes ou não em atividades, para poder importar notas que vêm de outras plataformas ou atividades presenciais. O professor ainda pode alterar a escala, ao invés de trabalhar com pontos, trabalhar com A, B, C, D em forma de nota. Pode trabalhar com bom, ruim, regular ou qualquer outra escala criada por ele. E tudo isso é feito por meio da configuração do livro de notas. Por se tratar de um curso básico de mudo, vamos tratar apenas dos aspectos mais simples aqui, que é criar categoria e criar item de nota. Vejam que todas as atividades criadas no nosso curso aparecem aqui. Qual é a pontuação dela e eu posso trabalhar também com o peso. Veja que até agora, de maneira despretensiosa, eu criei atividades cujo valor máximo dá 77,5 pontos. Esse cálculo aqui é a soma desta pontuação e eu posso, nesta edição, trabalhar com outras fórmulas possíveis. Posso trabalhar com a média, enfim, eu posso modificar completamente a forma da configuração do meu livro de notas. Vamos, no primeiro momento, aprender a adicionar um item de nota. Caso eu não queira trabalhar com uma tarefa offline, por exemplo, eu posso adicionar um item de nota. E posso chamar esse item, por exemplo, prova presencial. E posso dizer que esta prova vale 22,5 pontos. Não preciso mexer nos outros itens. E vou salvar essa mudança. Veja que agora eu tenho, então, 100 pontos. Se o professor clicar lá no quadro de notas do aluno, no menu navegação, ele vai ver um item de nota denominado prova presencial. E poderá, a qualquer tempo, fazer a edição deste campo. Este item de nota prova presencial não constará na página principal do curso como uma tarefa. Mas será visível ao aluno no quadro de notas. Outro item importante que pode ser útil para trabalhar com agregação de notas ou para trabalhar com um cálculo mais complexo é trabalhar com uma adição de categoria. Veja que, por padrão, o Moodle criou a categoria disciplina teste, que é o nome da nossa disciplina. E colocou todas as atividades dentro desta categoria e disse que a nota é a soma total dos itens. Eu posso, perfeitamente, adicionar uma nova categoria, por exemplo, aqui, e chamar de atividades de laboratório. Vou clicar em salvar essas mudanças. E eu posso fazer a modificação ou colocar atividades dentro desta categoria. E lá, no total do curso, é falar para o Moodle que a nota final vai ser a média entre as atividades desenvolvidas aqui na disciplina teste com as atividades desenvolvidas em laboratório. De maneira básica, o livro de notas funciona desta forma. É importante que o professor explore também todas as funcionalidades de configuração do relatório de notas, como escalas, tipos de escalas, configurações das letras nas escalas, para que possa fazer um melhor uso do livro de notas.